Leve ao lume um tacho com 600 ml de leite de coco. Corte a extremidade de 2 bolos de árvore príncipe, esmague-o tal com uma faca e parte em 4 pedaços. Adicione ao leite. Acrescente 3 malaguetas e 4 pedaços de galanga fresca. Deixe ferver. Junte uma mão cheia de cobrunhau de shiitake, 200 gramas de peito de frango, 2 folhas de lima kafir e 1 colher de sopa de molho de peixe. Tempere com sal e deixe cozinhar durante 15 minutos. Refresque com 2 colheres de sopa de sumo de lima, 50 ml de leite de coco espesso e coentras a gosto. A sopa picante de frango e coco está pronta a servir.